Eu encontrei Um caminho que leva ao teu coração Mas sofri Ao encarar a decepção Triste não Eu quis dizer O quanto amo você Eu lutei O que sobrou Somente um coração Que ama E sofre por você Deseja ter você Em meus braços O que dizer de mim Se tenho apenas assim Um coração Que ama Que ama Que sofre por você Deseja ter você Deseja ter você Em meus braços O que dizer de mim Se tenho apenas assim Um coração Que ama Que sofre por você Deseja ter você Deseja ter você Em meus braços O que dizer de mim 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 Se tenho apenas assim Um coração Um coração Que ama Um coração Que ama Que ama Obrigado.